Para exercer a profissão, as advogadas criminalistas enfrentam diversas situações em que são discriminadas, cerceadas e constrangidas. Além disso, tem rendimentos menores que homens na mesma função. Para tentar mudar isso, elas realizaram um primeiro encontro com quatro painéis com temas como igualdade de gênero, violência doméstica e feminicídio. Nós faremos a síntese da essência de cada painel, de cada discussão, de cada tema que nós trouxemos aqui ao evento. E aí será lida a Carta de São Paulo, que é o resultado desses trabalhos e com propostas, com proposições para que a gente possa trabalhar todos esses temas dentro da advocacia criminal feminina. A promoção do encontro é da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas com apoio da OAB São Paulo e do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Os resultados vão ser levados ao décimo encontro brasileiro da advocacia criminal, que vai acontecer no ano que vem na USP. Muitos avanços já foram conquistados pelas mulheres neste segmento do direito, mas a ideia é avançar na pauta. Nesta gestão, aprovada uma alteração no nosso estatuto, na lei federal, criando prerrogativas exclusivas para as mulheres advogadas, e, por exemplo, da mulher no período da maternidade, posterior, quando estiver amamentando, a suspensão de prazos, até a preocupação com vaga própria, porque a gestante não pode andar muito, um espaço maior. Isso tudo nós conseguimos conquistar.